Como fazer um mini foguete Primeiro você vai pegar um rolo de papel, recortar com 10cm de tamanho e vai encapar ele com EVA branco Também no EVA você vai recortar o molde das laterais e vai colar na parte de baixo do rolo Os moldes estão disponíveis lá na Bif Agora você vai recortar o molde do topo, vai montar que é um cone e vai colar no lugar Cola um círculo de EVA preto na parte de baixo Recorta os moldes dos blocais, eu usei 3 Monta eles, pinta de cinza e depois cola na parte de baixo do foguete E eu também pintei o topo de cinza Pra dar acabamento e adicionar detalhes, você vai colar tirinhas aleatórias de EVA no foguete Essa parte não tem nenhuma regra, você pode fazer como preferir E também pode adicionar alguns detalhes com tinta Eu fiz alguns tracinhos, uma janela e uma bandeira do Brasil na lateral E pra finalizar, você pode pegar uma luz de LED de Natal Dessas que não esquentam Envolver ela com enchimento de almofada, que é esse branco E fixar o foguete usando um palito de churrasco Dá um efeito bem legal de decolagem E você pode usar também como luminária Bom, esse foi o resultado, me conta aí se você gostou de aprender Obrigado